Vamos ver um zap, era isso. Roda-san, pitanga pra nós. Eu convivi no meio de uma igreja pentecostal, né, que na verdade só eles são salvos e nós vamos pro inferno. Então eu gostaria de perguntar pro senhor se Salomão foi realmente salvo ou não. Isso é uma dúvida minha, isso é uma pergunta minha que eu tenho curiosidade de saber. Que na verdade, como o senhor disse, que isso não basta a gente ter a curiosidade de querer saber isso, né. Mas eu só gostaria de saber realmente, né, porque pros pentecostais a maioria diz que ele foi pro inferno. Então eu gostaria, como o senhor é homem sábio, eu te admiro realmente como um grande pastor pra mim. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Fica com Deus. Puxa, Sirlei. Obrigado pelo carinho. Gostei do pano de fundo ali do quarto da Sirlei. Uma coisa assim meio blurry. Gostei. É bem moderno. Com o filho encostado. Se lê, tá de boa. Se lê, querida, tem um salmo aqui na escritura, eu aqui de cabeça não tô lembrando exatamente o número dele, mas ele deve estar aí na casa dos salmos 60, por aí, 60, 70. Nessa faixa aí, desses dígitos, que diz explicitamente o seguinte, sobre Davi. Davi, o meu servo, a quem eu escolhi e abençoarei, faz aquelas promessas de sempre, a casa de Davi, de onde o senhor suscitaria o Messias, o Cristo, que viria, o rei cujo reinado não teria fim, que é algo comum nas falas acerca do Davi arquetípico, o rei de Israel, e acrescenta dizendo, quanto aos teus filhos, mesmo que eles errem e transgridam, e pequem contra o meu nome, e não guardem os meus estatutos, e se esqueçam de mim, eu, todavia, por amor a ti, os disciplinarei, os ferirei, os machucarei, os castigarei, e os salvarei a todos, de geração em geração, por causa da minha justiça, da minha graça, e das minhas misericórdias, que são fiéis, que foram prometidas a casa de Davi. Isso o Salmo está dizendo isso, explicitamente, minha querida. Então, o resto é conversa de crente, pentecostal, que tem essa mania de botar todo mundo no inferno, não conhecem nada, nem sabem, por exemplo, que o Eclesiastes, atribuído a Salomão, é um livro de um velho, um velho arrependido, um velho que olhou para trás, e tudo que fez, e disse, é tudo vaidade, um velho que começa lá o livro, dizendo, eu tive toda a ciência, todo o conhecimento, toda a inteligência, todo o dinheiro, eu me alegrei com tudo que havia para ser, alegria humana, tive todas as mulheres que desejei, que quis, conheci todo tipo de formato, de beleza feminina, de gosto feminino, me entreguei a toda a eroticidade, aos cheiros, aos traseiros, às bebidas, busquei encontrar, sabedoria, e elevação para a minha mente, através das bebidas, das drogas, dos alteradores de consciência, diversos, tentei me realizar, pela construção, de grandes monumentos, grandes obras, grandes prédios, grandes feitos arquitetônicos, virei um faraó, de vaidades, eu fiz tudo, que se podia, se queria fazer, para descobrir, que tudo é vaidade, é loucura, é loucura, a suma de tudo, que eu aprendi, é isto, diz Salomão, teme a Deus, teme a Deus, e anda, no temor do Senhor, alegra-te jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração, nos dias da tua mocidade, é uma fala final dele, de final de vida, anda pelos caminhos, que satisfazem o teu coração, e agradam os teus olhos, sabe porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas, afasta pois, do teu coração, o desgosto, da tua carne, a dor, porque a primavera, a vaidade, a primavera, a juventude, a primavera da vida, são vaidade, e chama todo mundo, a voltar-se para o Criador, o mais jovem possível, o mais cedo possível, não espere ficar velho, ele diz em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, ele começa a descrever o processo de envelhecimento, antes que você comece a enfraquecer, que os seus olhos comecem a falhar, que a sua audição comece a já não ouvir, que o seu paladar comece a não sentir, que os seus dentes comecem a fraquejar, que as suas pernas comecem a tremular, que os seus braços não consigam mais pegar e trazer, antes que tudo isso aconteça, antes que pela rotina, as coisas mais preciosas se vão estragando, antes que pelo desgaste, tudo vá se quebrando, antes que seja irreversível o processo da tua corruptibilidade, humana, finita, física, debaixo do sol, lembra-te do teu Criador, lembra-te, e volta-te pra Ele, então esse homem, que disse isso, está no inferno, o inferno deve estar cheio de gente boa, o Pentecostal gosta de botar no inferno um bocado de gente interessante, Salomão, a vida de Salomão não é uma coisa que me inspira, mas esse final da vida de Salomão me inspira profundamente, o pessoal infernizou o cara, é um cara que veio, veio de Nova Iorque, veio de Paris, é um sujeito que, que teve todas, é um, é mais do que um Steve Jobs da antiguidade, é um cara que foi grandioso, louvado na antiguidade, pela sua sabedoria, de uma ponta a outra do mundo que ele conhecia, da Etiópia, da rainha de Sabá, aos bárbaros, muito distante dali, a toda aquela região onde hoje é a Turquia, aos hititas que viviam na Turquia, todo esse pessoal que com ele fazia parceria, que vinha dos confins da terra, aprender com ele a sabedoria dele, filosófica, sabedoria botânica, sabedoria biológica, sabedoria de todos os tipos, que o cara tinha, e uma avidez por fazer uma síntese, enciclopédia dos saberes do mundo, o sujeito era um Google, da antiguidade, e chega no fim da vida e diz isso, olha, foi tudo bobagem, no fim o que fica é isso, aprenda, espero ter respondido a você, a contento, um beijo. VNVTV, o canal é você. o canal é você. o canal é você, 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 Legenda Adriana Zanotto